Ah é, tinha gelo. Dá aí o copinho aí, por favor. Vocês ouviram isso ou foi só eu? Eu ouvi, mas não entendi nada. Eu entendi tudo. É a chuva. O que foi? Fala aí. É a chuva. Foi isso? Eu entendi, tá? Você entendeu? Ele não escuta, ele tem 30% dos olhos, dos ouvidos. Ao vivo? Alguma coisa ao vivo? Não, lá dentro. Então, mas o que você escutou? Fala pra mim. Você tá aí. É pesado. Atenção. É pesado, né? Você entendeu? Não tem problema, você é pesado. É pesadinho. Finge que você tá falando comigo. Vai no carro, você não tá aí. Atenção. Hoje eu sei que eu já tinha de pagar. É, tá? Aô, Pio Jair! Não, tô de acordo. Eu tô de acordo. Obrigado.